Bora, privada! Aba com fome e cagou por meu Aba com sede e sobebeu Aba com fome e cagou por meu E você é o autorista Que cantou com sede e com fome Vem com a fuda privada Aqui você é vir aqui É tudo onde eu vou Vem com o amor Vem com a ferrada do perigo do louvor É tudo onde eu vou Vem com o amor Vem com a ferrada do perigo do louvor Você é o autorista Que cantou com sede e sobe Aba com fome e cagou por meu Aba com fome e cagou por meu Aba com fome e cagou por meu E você é o autorista Que cantou com sede e sobe Aba com fome e cagou por meu 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 E você é o autorista Me dá tudo no conselho como a mim Meio tanto da minha malha A que tu queres, a que tu come É tudo limpo, vem com o valor Pois é peraço que rir com o amor É tudo limpo, vem com o amor Pois é peraço que rir com o amor E você é o autorista Me dá tudo no conselho como a mim Meio tanto da minha malha A que tu queres, a que tu come É tudo limpo, vem com o valor Pois é peraço que rir com o amor É tudo limpo, vem com o amor Pois é peraço que rir com o amor E você é o autor da revada E chegou pra rejeitar E você e a que tu come Pois é peraço que rir com o amor Você vai me amar Dá uma conselho e jovem 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 Que tarde eu vou ser e vou fazer Eu vou morar e falar